Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar o campo harmônico de várias formas diferentes Criando várias possibilidades novas, deixando seu acorde mais bonito Deixando a sequência da música mais bonita E com isso deixando seu arranjo mais bonito Então não perca nem o detalhe da aula, porque a aula realmente hoje está muito legal, está show de bola Olá músicos e musicistas, eu sou o arranjador e professor Marconi Bem-vindos a mais uma aula no meu canal QI Musical Não esqueça de dar uma força aqui para o canal, dando um joinha lá embaixo, um like Se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe também essa aula aí para a galera, tá joia? Então o campo harmônico maior convencional, ele é formado pelo primeiro grau maior Segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, quinto grau maior, sexto grau menor E o sétimo grau é menor, porém com a quinta diminuta Como eu faço para pegar esse campo harmônico mais simples da forma convencional E criar possibilidades e melhorar esses acordes e deixar a música mais bonita Deixar a cadência da música mais bonita A primeira possibilidade de melhoria e de tocar o campo harmônico de uma forma diferente É você trocar os acordes simples pelos acordes com sétimas Isso deixa a música muito mais bonita Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma música que é antiga gospel É Não a Deus Maior E vou tocar simples e vou colocar as sétimas depois Simples, ó Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Com o nosso Deus Com o nosso Deus Forma simples Agora eu vou colocar as sétimas criando uma nova possibilidade Deixando a música mais bonita Não há Deus maior Não há Deus maior Não há Deus tão grande Com o nosso Deus Viu o brilho que deu? Eu só coloquei sétimas Lembrando que as sétimas, quando o acorde é maior No primeiro e quarto graus, a sétima é maior E no quinto grau, o mesmo acorde sendo maior, a sétima é menor E os outros são sétimas menores normalmente Então eu usei o primeiro grau Usei o segundo grau menor com sétima Depois eu usei o quinto grau maior Que é o dominante com sétima Depois voltei para o primeiro Fiz uma passagem aqui no ré com sétima Caí no mi menor com sétima Depois eu fiz o lá menor com sétima aqui Com esse desenho Ré com sétima Depois finalizei no dó com sétima maior E voltei no primeiro Então essa mudança aí, colocando as sétimas dos acordes Você criou uma possibilidade diferente A música fica mais bonita Com mais dissonância Então é muito legal A segunda possibilidade que eu vou passar para vocês Eu vou utilizar também os acordes com sétimas Porém, eu vou utilizar alguns acordes partindo da quarta corda Os acordes ficam muito mais bonitos E assim você cria uma possibilidade nova Com timbre diferente da música Por exemplo, esse sol com sétima maior Eu vou utilizar aqui na quarta corda Com esse desenho Eu vou utilizar a mesma música A mesma sequência Só que eu vou criar uma outra possibilidade Começando aqui na quarta corda E dando prosseguimento Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Viu que legal? E eu terminei com o mesmo acorde E comecei na quarta corda Marcone é o mesmo acorde É o mesmo acorde Com outra possibilidade Começando aqui na quarta corda Som com sétima maior Lá menor com sétima Que bonito Então outro desenho legal Você pegar Criando uma nova possibilidade E melhoria Dá pra você tocar junto com outro instrumento Enquanto alguém faz aqui Você faz aqui Diferencia o timbre Criando possibilidades diferentes Utilizando o mesmo campo harmônico A mesma música E a mesma cadência Som de bola Galera, não esqueça de compartilhar Essa aula aí também Assista outros vídeos meus Eu vou colocar aqui na descrição Outras aulas sobre o campo harmônico Pra quem tem dúvida Dá uma olhadinha lá Tá joia Então voltando pra aula aqui A gente pode criar uma outra possibilidade Desta mesma música Desta mesma cadência Neste mesmo campo harmônico Agora eu vou colocar a nona Nos acordes Tá Em todos os acordes Só que no quinto grau Eu vou deixar a sétima também E a nona Eu vou colocar a quarta também Só no quinto grau Que eu vou colocar um acorde mais bonito Que é esse aqui Ré com quatro, sete, nove Mas eu vou colocar a nona aqui Que é o mi do ré Tá bom? E fica muito legal O arranjo também Colocando as nonas Em todos os acordes Olha como é que fica legal Não há Deus Maior Não há Deus Melhor Não há Deus Tão grande Como o nosso Que legal, né? Claro que ficou um pouquinho mais adicionante Mas ficou mais bonito Mais elegante Eu utilizei o sol com nona Que é bonito Depois eu fiz um lá sete Lá menor com sétima e nona Coloquei a nona aqui embaixo Ao si do lá Fiz o ré sus Que é o ré quatro, sete, nove A nona tá aqui Voltei pro sol com nona Depois eu fiz uma passagem do ré com nona aqui Usando a nona solta Que é o mi Fui pro mi menor com nona Que bonito, ó Depois eu fiz lá menor com nona Depois eu fiz de novo Ré sus E caí no dó com nona E fiz uma brincadeira aqui Pra cair no ré quatro Mais ou menos isso, né? E caí no sol com nona de novo Viram que Dá pra gente criar várias possibilidades Na mesma música Então Estude com calma aí Que vale a pena Eu vou passar uma última possibilidade aqui Que dá pra vocês brincarem Criarem esses arranjos E vai ficar muito legal Pessoal, rapidinho aqui na aula Quero agradecer a galera Que adquiriu O meu curso de harmonia 1 popular Tá ajudando comigo Lá na plataforma Na Hotmart Onde eu tiro dúvidas E dou assessoria também Do curso E bate papo também com a galera A gente acaba Se conhecendo melhor Tá muito legal O curso Ele tá bombando Ele tá com uma centena de alunos Se você também quer conhecer o curso E precisa Estudar harmonia É um curso ideal pra você Dá uma olhadinha no conteúdo Esse curso de harmonia 1 popular Ele tem 36 aulas em vídeo Material em PDF Eu dou exemplos práticos No violão Do dia a dia Você vai aprender A aplicar harmonia Realmente no seu instrumento Vale a pena Dá uma olhadinha lá Desde a harmonia As aulas iniciais Até as aulas mais avançadas Tá bom? Não perca a oportunidade Uma coisa legal Você que é inscrito aqui Tem 50% de desconto Não perca a oportunidade E ainda pague 10 vezes Sem juros Tá bom? Começar Estudar a harmonia E ser mais um aluno meu lá Pra gente bater um papo Na plataforma Tá bom? Gente Vou voltar pra aula Que ela realmente Tá show de bola Nessa última possibilidade Eu vou inverter Alguns acordes Do campo harmônico Dá pra trabalhar Com esses acordes Invertidos E fica muito legal Então Eu vou trabalhar Com o som Com sétima maior Normalmente Lá menor com sétima E vou trocar Esse ré com sétima Por esse Ré com nona Aqui Com baixo Fá sustenido Usando ele Como dominante Tá? Eu vou fazer Algumas passagens Aqui também Fazendo algumas inversões E eu vou explicar Depois Vocês vão ver Que vai ficar Show de bola Não há Deus Não há Deus Maior Não há Deus Melhor Não há Deus Tão grande Ó Com o nosso Dê Olha que legal Eu fiz até um arranjo Para finalizar O que eu utilizei? Eu troquei esse ré aqui Como eu falei Coloquei Esse ré com nona Em baixo Fá sustenido Como se fosse um dominante Fica muito bonito Tá? Para vocês utilizarem Ó Não há Deus Tão grande E aí fiz de novo Um ré com sétima Aqui Fiz aqui com nona Quatro, sete, nove Com o nosso Dê Aí eu fiz aqui Um sol Com baixo Em si Ó Aí fiz lá menor Com sétima Coloquei um baixo No sol E fiz o dominante Aqui Invertido Com nona Aqui ó Ré com nona Em baixo Fá sustenido E terminei No sol Show de bola Gostaram da aula? A aula de hoje Foi para vocês perceberem Que vocês conseguem Com o mesmo campo harmônico A mesma música E a mesma cadência A mesma sequência Vocês trocarem Alguns acordes E mudarem o arranjo E dar aquela cara nova Na música Criarem várias possibilidades Então Estudem com calma Que vai dar certo Dá para utilizar Isso em qualquer música É só utilizar os graus Direitinho E estudar Tá bom? Gente um forte abraço Aí Não esqueça De curtir lá embaixo Dar força aí Para o canal Dando um like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Também Ative o sininho Compartilhe com seu amigo Essa aula Comente também Faça seu comentário Que é da aula Que é muito importante Tá bom? Gente ó Um forte abraço A todos Que Deus abençoe Até a próxima aula Se Deus quiser Até a próxima aula Até a próxima aula